Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está assistindo agora, boa tarde. Estamos entrando no ar para mais um Estudos da Performance, com esse meu cacho aqui que é paraquieto, e enfrentando naturalmente a movimentação da sexta-feira. Toda sexta-feira aqui no canal Arte Ao Vivo, a cada 15 dias, não é toda sexta-feira, a cada 15 dias, a gente tem aqui a nossa tradicionalíssima live de Estudos da Performance, talvez uma das lives mais antigas desse canal, que funciona sempre assim, ela acontece aqui e depois ela vai para o canal Arte Ao Vivo, que é um projeto de extensão do SECULT, o Centro de Cultura Linguais e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o FRB, onde eu trabalho. Então, para o pessoal que estiver assistindo depois, e mesmo para quem em coventura esteja assistindo agora, quem estiver assistindo agora pode fazer comentários, eu não vou poder responder no chat, porque a gente não tem acesso para o streaming audio chat aqui, mas de qualquer maneira pode fazer comentários, eu posso responder ao vivo, nesse momento, e também posso responder depois, como tenho respondido. Eu queria, antes de começar a live propriamente dito, dizer para vocês que o nosso canal está alcançando a impressionante marca de quase mil seguidores. Então, a gente está faltando, está faltando um pouquinho de nada para a gente chegar aos meus seguidores e que eu queria pedir que quem não se inscreveu ainda se inscrevesse e clicasse para receber as notificações, porque isso vai ser muito importante para a manutenção do canal, claro, e também para uma iniciativa que é um projeto de extensão de uma universidade pública. Então, portanto, tem duplo sentido. Queria dizer também que, como acontece sempre, quando eu começo, parece uma espécie de determinação cósmica, né? Se alguém estiver experimentando uma conexão assim um pouco flutuante, se eu estiver congelando, ou mesmo se eu desaparecer, é culpa da internet que, normalmente, nesses dias e horários que são justamente os que eu passo as lives, acontece isso. Claro que eu estou brincando, isso não é uma mania de perseguição, mas é incrível como coincide, né? Eu estou aqui com o meu avisozinho da rede oscilando hoje. Então, pode acontecer de, de repente, sumir. E o assunto de hoje é arte na rua. Ontem, eu recebi aqui com muita satisfação a visita do Santiago Cal, performer argentino, e a gente gravou a linda entrevista que já está no canal, na playlist do canal, a linda entrevista no programa Perfolatino, que vai ao ar uma vez por mês aqui no canal. E a gente conversou muito sobre performances na rua. E aí eu falei, bom, esse é um tema que eu tenho que voltar a ele. E aí, inevitavelmente, eu também tenho que recuperar algumas coisas que eu já falei aqui antes. Lá para os idos de 22 de maio, 27 de maio, por aí, eu andei falando de performance não europeia. Aliás, foi um dos vídeos dos estudos da performance que mais teve visualizações. E eu falei também no vídeo seguinte sobre performance polonesa. E eu cheguei a mostrar esse livro aqui, que é o Meta Museu, um livro virtualmente impossível de achar. Eu comprei lá mesmo, na Polônia. Um livro muito interessante, que é acompanhado de um DVD e que foi organizado pelo Arthur Tasper a partir de uma série de performance que eles organizaram lá na Polônia. E ele é publicado pelo Departamento de Intermídia da Academia de Krakow, Catedra Intermedial da Academia de Krakow, na Polônia. Essa cátedra, como eles chamam lá, o departamento que eu tive o privilégio de visitar, é administrado pelo Arthur Tasper, e por onde já passou uma das figuras mais extraordinárias da história da performance no mundo, que é Jans Witschinsk, performer polonês, morreu por 90 e poucos anos, há poucos anos atrás, e autor de um livro pioneiro na discussão da arte no contexto. Então, é claro que um livro como esse só podia falar dessas questões. O livro se chama justamente Arte na Rua. Ele mostra a foto que tem aqui, que não dá para perceber no vídeo, mas é uma foto de uma rua em reforma, e, portanto, alude a essa situação da performance na rua. A situação é essa que nós conhecemos muito bem nos países sul-americanos e em todos os demais países periféricos. Jans Witschinsk dizia, onde mais se desenvolvem os festivais de performance? Justamente nos países periféricos, ou no leste europeu, ou na América do Sul, ou na Ásia, ou na África, onde a presença do povo na rua é muito forte, e a rua é muito presente. E aí, por conta disso, eu vou me referir, eu botei aí na bibliografia, na lista de coisas, eu vou me referir tanto à experiência que nós fizemos em São Paulo, com performance na rua, como também vou me referir a outras coisas que estão, por exemplo, nessa revista aqui, que é uma revista publicada, esse é um número de 2007 publicado na República Tcheca. Eu não sei como pronuncia o nome dessa revista, mas esse número, em 2007, me chamou a atenção, acabei comprando lá, porque tinha uma reportagem sobre o Kijermo Gomespen, uma belíssima reportagem sobre o Kijermo Gomespen, quando ele estava decidindo um retorno ao México, depois de passar anos nos Estados Unidos, agora ele está lá, entre lá e cá. Mas é uma revista muito linda, e essa revista, que eu imagino que se pronuncia o Meles, mas não tenho certeza, também tinha uma matéria sobre lucha libre, que anos depois, em 2014, eu tive a oportunidade de assistir, inclusive, esse tipo de performance no México, que é, talvez, uma das formas de performance não intituladas, ou que não pertencem ao circuito das artes, mas que tem todas as características da performance que a gente poderia citar. E, além de várias outras coisas, e aí tem uma matéria aqui sobre uma performance que depois eu vou falar, que é o Passer by Museum, o Museu Peatonal, que é também uma performance que eu gosto muito, que eu acho muito interessante. Isso, naturalmente, me levou, pela própria língua espanhola, me levou a esse outro livro, chamado Arte... Na verdade, Arte Diferente, eu nunca acerto isso, Arte Diferente da Vida, ou Arte Diferente da Vida, nesse caso, é uma brincadeira, porque está falando justamente sobre as ações dos artistas das Américas dos anos de 1960 até 2000. É um ciclo que eu tenho muito próximo de mim mesmo, porque justamente corresponde a um ciclo vital meu. E aqui eu quero destacar também algumas performances que se passaram na rua e que são o território da América Latina, que todas me interessam muito. Na verdade, essas Américas aqui são principalmente a América do Sul. Esse livro é muito interessante, está aí a referência também na explicação do vídeo. E ele tem... Foi organizado uma curadoria da Deborah Kuhlund e tem aqui também uma cronologia que começa antes, começa em 1957 com artistas, sempre artistas latino-americanos, hispano-americanos principalmente, mas não só, porque também tem um texto aqui sobre artes, a produção artística brasileira. Em princípio, parece ser um livro principalmente sobre artes visuais, mas a atenção principal do livro se dá em torno da performance, então, tem o artigo aqui chamado... Estou traduzindo para o português direto, Homens Nus e Galinhas Queimando, uma breve história da arte da performance brasileira da Cláudia Calirman. E eu quero, inclusive, destacar isso aqui, porque essa curadora e analista da arte que hoje vive nos Estados Unidos, é brasileira, mas vive nos Estados Unidos, autora de um livro que parece ser bem interessante, eu não tive ainda a oportunidade de ter na minha mão, porque, inclusive, é um livro muito caro, sobre a arte no período da ditadura militar no Brasil. Ela hoje vive nos Estados Unidos, hoje não, já faz muitos anos, e esse texto aqui é um texto, na verdade, que é um intento de história da performance brasileira. Claro, sempre com uma visão um pouco voltada para alguns nomes que hoje, quer dizer, o livro é de 2000, que hoje já não seriam só esses, mas, enfim, de qualquer forma, é um intento, um esforço do trabalho em torno da história da performance. Eu tenho falado tantas vezes disso, do esforço que nós tentamos fazer nesse sentido, e muitas vezes eu não mencionei, porque, por esquecer mesmo, por não ter prestado atenção, do que eu me penitencio aqui, de saber que existem também pesquisadores brasileiros, mas que vivem no exterior, que estão levantando essa história da performance, como é o caso dessa pessoa que eu não conheço, Cláudia Calirman. E nesse livro, porém, tem algumas ações também que eu gostaria de chamar a atenção, e essas ações fazem parte desse universo, que a gente poderia dizer genericamente que é o universo da produção artística de performance, da arte da performance, na rua. Uma coisa que ontem, na conversa do Santiago também foi interessante, que era essa fronteira entre arte e não arte, porque, quando você está na rua, você está lidando também com situações do cotidiano. Isso para falar das coisas mais suaves, depois a gente pode falar das coisas mais difíceis. Mas situações do cotidiano. Na entrevista que eu fiz, eu vou deixar os cards aqui depois, tenho que sempre anotar, não posso esquecer de anotar a hora que eu falei disso, para poder os cards entrarem certinhos. Mas eu vou deixar aqui depois os cards da entrevista do Santiago, que foi ontem no Perfolatino, mas que eu faço propaganda ontem, foi muito legal. E a entrevista do Inácio Pérez Pérez, que é outro artista também, nesse caso venezuelano, que também a gente discutiu muito isso, sobre como é conatural para nós latino-americanos a experiência da rua. Quer dizer, a experiência da rua é absolutamente marcante para todos nós. Eu acho que a gente poderia começar mencionando uma coisa que é especificamente brasileira, como o esforço que foi feito na antropologia brasileira em torno a essa questão da rua, que é o livro A Casa e a Rua, do antropólogo carioca, que eu sabia que ia acabar esquecendo o nome dele mesmo, que escreveu Carnaval, Carnaval, os Malandros e Heróis. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, um antropólogo conhecidíssimo, Roberto da Mata. E o livro A Casa e a Rua, do Roberto da Mata, foi o livro que, de certo modo, tornou, ainda nos anos 70, essa discussão muito forte. Isso já depois de ter acontecido algumas das performances que são mencionadas aqui nesse livro sobre a arte na Latinoamérica, como, por exemplo, a performance do bairro, em que ele ficou transitando quatro dias a esmo pelas ruas e depois também espalhou, sem que ninguém soubesse, quer dizer, foi uma ação anônima, depois é que se descobriu, as famosas trouxas de carne, que ele embalou vários pedaços de carne em papel e deixou isso abandonado em vários lugares. Isso provocou, inclusive, um chamamento das forças da repressão na época, que era o auge da ditadura militar, começo dos anos 70, porque eles não sabiam o que era aquilo, queriam verificar, claro que a primeira suspeição era de que se tratavam de pedaços de cadáveres, e ninguém conseguiu apurar quem teria feito aquilo, naturalmente que o bairro se manteve absolutamente discretamente fora disso, mas teve essa dimensão importante de chamar a atenção para uma coisa, tinha um componente que é muito da experiência das pessoas que viviam na época, quando se comprava a carne na época, se comprava em pacotes que eram embalados, eu me lembro muito bem disso, com papel branco e barbante. Os pacotes que o bairro fez eram mais ou menos semelhantes. Então, eles aludiam a esses pacotes e, ao mesmo tempo, aludiam às situações dos cadáveres abandonados em valas comuns, vítimas da repressão, da tortura e tudo mais. Então, essa situação era tão presente, tão nítida, que isso causou um alvoroço e, sem que ninguém dissesse absolutamente nada, as forças da repressão procuraram saber, fizeram investigações, diligências para descobrir o que era aquela história. Depois disso e depois de várias outras ações ocorridas na rua, inclusive as famosas intervenções, de Hélio Ticica no Museu de Arte Moderna, também é descrito isso pela Cláudia Calirman. E depois, estou seguindo mais ou menos o trecho, a sequência do que ela falava, e depois os eventos Apocalipopótese, Domingos da Criação no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, que foi um imenso pacto construído no Rio de Janeiro, portanto, para criar uma espécie de urbanidade possível, depois dessas situações todas, ou mais ou menos na mesma época, provavelmente, saem esses estudos, que os quais o mais notável foi o do Roberto da Mata, mas certamente houve outros estudos sobre essa questão da rua. Isso também, inclusive, desenvolveu toda uma linha de pesquisa de antropologia urbana, que se desenvolveu muito no Museu Histórico lá no Rio de Janeiro, onde fica o prédio do Museu Histórico, que, lamentavelmente, há alguns anos atrás incendiou-se. Então, essa questão da rua, e isso não é diferente no restante dos países da América do Sul, a questão da rua é absolutamente fundamental. Ela é parte integrante, parte essencial, inclusive da nossa subjetividade latino-americana, se a gente pudesse dizer algo assim. Quer dizer, nós compreendemos o espaço da rua de uma forma diferente daquela que compreendem, por exemplo, os europeus. Nas duas lives que eu fiz aqui, de performance não europeia e de performances polonesas, deixa eu anotar também isso aqui, aqui, para poder não esquecer depois de botar os cards, eu assinalei nisso a importância do festival para o contexto da produção artística europeia. Na verdade, fiz até um tracei naqueles dois vídeos um comentário genérico sobre o sentido do festival para a performance. Nós fazemos um festival de performance no Brasil hoje em dia, mas a gente meio que perdeu a origem dessa história do festival, que é uma coisa que acontece sazonalmente na Europa em função da abertura produzida pelo clima. Quando chega o verão, as pessoas todas querem ir à rua e os festivais favorecem esse tipo de situação. então os festivais de performance europeus têm um sentido diferente, que é um sentido um pouco especial para o europeu comum, que é poder finalmente voltar a um convívio que vai ser impeditivo quando chegar o inverno rigoroso. Isso vale para todo o hemisfério norte. Nós, aqui, por outro lado, temos uma convivência contínua com a rua e uma convivência que não esmorece. E, portanto, o sentido de você assistir uma performance na rua aqui tem muitas dimensões diferentes. Por exemplo, os gramíneos, lá da performance da Maicira Leão, uma performance lá de Sergipe, em que ela se veste toda uma grama artificial e parece uma criatura de grama e sai na rua e pede que as pessoas arreguem. Essa situação é uma situação que é um pouco semelhante àquilo que a gente estava falando quando a gente conversou ontem, eu e Santiago, sobre a performance dele em que ele está numa balança com o mesmo peso dele em carne, cortada no outro extremo da balança. Quer dizer, as pessoas passam e pensam, por exemplo, que o cara está fazendo uma promessa. Essa história da promessa, por exemplo, tem acontecido diversas vezes também fazendo performance na rua. Aqui a rua tem uma energia muito especial e eu já falei isso aqui comentando com o Inácio e tudo isso, que não se trata de uma energia semelhante àquela que o pessoal fala do teatro de rua. O teatro de rua percebe essa energia de uma outra forma, é uma forma muito ancestral. O teatro, na tradição ocidental, foi durante muito tempo um teatro de rua, quer dizer, foi uma performance da rua, na verdade, que a gente hoje retrospectivamente denomina dessa forma como teatro de rua. O teatro de rua praticado por pessoas extraordinárias, como, por exemplo, eu cito o exemplo mais notável, e eu acho que ainda tem que ser citado hoje em dia, que é o Amir Haddad, no Rio de Janeiro, um grupo que está na rua. Eles tinham um exímio domínio, digo tinha, porque não sei se ainda estão atuando, tinham um exímio domínio dessa técnica de lidar com uma ficção apresentada para um público que não é um público que está conformado, tem milhões de interferências sonoras, visuais e tal, o que é completamente diferente de você apresentar dentro de um teatro fechado. As questões da performance na rua vão muito além disso. Como certa vez eu comentei com Eleonora Fabiano num festival de performance que aconteceu em Bogotá, o Estreito Hemisférico, em 2009, a situação da rua é uma situação bastante diferente. ela fazia uma performance em que ela usava jarras de prata e ficava trocando de água de uma jarra para a outra. Isso tem um sentido todo especial na tradição de mineração da Colômbia. O fato de ela fazer isso naquele lugar, sendo uma estrangeira, na praça, que é uma praça que é uma espécie de água, onde acontecem todas as manifestações, mas tinha todo um sentido especial que era muito diferente de você representar uma peça sobre a questão da prata, a questão andina da prata, coisa assim. Você poderia, talvez, inserir essa performance dentro de uma coisa maior de representação sobre essa questão, mas ali estava em jogo especificamente esse gesto, essa produção dessa ação corporal que se dava ali. Por que isso? Porque na tradição rueira latino-americana, tudo se realiza na rua, tudo se vende na rua, tudo se comercializa na rua, os encontros se dão na rua, e, portanto, a rua é um espaço que tem uma potencial significação que torna a ação feita na rua, uma ação especial e também muito mais exigente para o performer, porque ele está ali a competir com outros que são exímios nessa prática, porque vivem, ou porque vivem na rua, vivem em situação de rua, ou porque têm essa sabedoria de como lidar com o comércio da rua. Há uma outra questão, que é uma questão política também, a manifestação de rua, eu estava falando disso ontem também em uma outra situação, em uma aula, conversando sobre isso, sobre manifestações de rua. A manifestação de rua feita na América Latina é uma manifestação de rua que não só arrasta os comerciantes da rua, como muitas vezes também colabora com esses comerciantes e que tem toda uma interação com isso, que é de ordem muito mais complexa do que aquela que se produz muito embora a gente saiba que em muitos lugares da Europa a rua tem uma proteção e uma disponibilidade para o pedestre que muitas vezes não se encontra nos caóticos centros das cidades, das capitais e cidades latino-americanas. Mas é sobre isso também, então, estamos, de alguma forma, falando disso tudo. no livro Meta-Museu do Arthur Tasmer, ao fazer a apresentação do livro, tem duas coisas que eu gostaria de destacar que ele fala aqui que eu acho que são muito interessantes. Deixa eu pegar a parte em inglês porque, evidentemente, não vou nem me arriscar em polonês. A primeira coisa que eu gostaria de destacar está justamente no primeiro parágrafo do texto Arte na Rua em que ele diz assim por que eu usei a frase Arte na Rua primeiro como título de abertura de parte de uma televisão, de uma série de televisão incompleta chamada Meta-Museu porque junto com o livro vem um DVD que tem essa série de televisão que, aliás, é muito interessante. pelo primeiro volume de um livro, de uma série de livros contendo documentações selecionadas da arte da performance. Eu não sei se essas documentações saíram depois, mas, pelo menos, esse primeiro volume saiu. Dou algumas explicações no filme, mas esses comentários falados adquirem muito mais significação, uma significação mais plena no contexto dos materiais incluídos e discutidos no projeto como um todo. Eles são definitivamente tomados fora dos caminhos do pensamento. Ao longo do tempo, a arte nas ruas se tornou uma metáfora para mim e eu estou começando a usar isso como um nome próprio. Eu percebi, entretanto, que isso pode conduzir a maus entendidos, levantar dúvidas ou resultar em sequências de ficções inexatas. E aí, segue ele dizendo, eu estou falando sobre arte, é claro, ou mais exatamente sobre a arte da performance, em outras palavras, o tipo de atividade que, e agora é que vem a parte que eu acho a mais importante, pela decisão do autor, aspira a arte e realiza e a realiza de forma, na forma de uma interação direta entre o autor e o público. E aqui, o termo audience, público, que aparece aqui, não é, não significa necessariamente, ele é só uma remissão, uma remota remissão àquilo que seria a ideia de público anterior. Diz ele ainda, o que reduz o papel dos objetos representados na mensagem e traz atenção sobre a tradição da arte de ação, uma quase teatral, não teatral ou mesmo antiteatral, uma tradição quase teatral, não teatral ou mesmo antiteatral, onde fazer, execução e atividade não criam nenhuma ilusão ou aparência, não tem nenhuma relação com atuação, interpretação literal ou produção de palco. Eu me lembro que, na mesma ocasião, não foi na mesma ocasião, foi depois, eu estive em 2012, lá na Cracóbia, provavelmente foi quando eu comprei esse livro mesmo, então talvez tenha sido na mesma ocasião, eu assisti nas ruas da cidade, em algum determinado ponto da cidade, um teatro de rua, um teatro de bonecos, que era muito interessante, muito, muito curioso, porque era uma coisa feita com uma casinha, só uma pequena casinha, eles instalavam uma pequena casinha e ali acontecia tudo e era um teatro feito para turistas, quer dizer, era um teatro não verbal, só de ações, era um teatro físico, realizado com bonecos, com bonecos e com pessoas, na verdade, e os atores eram excepcionais e eles conseguiam produzir, o resultado tinha uma bandinha que chamava as pessoas e trazia as pessoas tocando muito bem, eu me lembro que eu fui atraído mais pelo som da música e era uma atuação, era uma personagem que você não tinha nenhuma definição exatamente, uma pessoa que acordava de manhã, abria a sua janela e começava a fazer as coisas cotidianas e era uma pessoa extremamente mal-humorada, uma mulher trancada dentro daquela casinha e eles conseguiam dizer tudo o que queriam, ou seja, conseguiam produzir mesmo a ficção, dar densidade a uma narrativa, produzir aquilo que no teatro se chama dramaturgia, com recursos absolutamente mínimos. Entretanto, ele está dizendo aqui que fazer, executar e atividade não criam ilusões, portanto, não se trata exatamente disso. Eu estou dizendo tudo isso para chamar a atenção da diferença e não para dizer que eu prefiro uma coisa à outra, não é uma questão de preferência. É engraçado porque sempre, de algum modo, por conta dessa proximidade com o teatro, por razões naturais, a performance acaba sempre se pondo nessa situação e não querendo, de alguma maneira, criar a impressão, e eu procuro sempre lutar contra isso, de que fosse uma questão de escolhas. Aqui, no caso, é uma questão de ênfases diferentes. Portanto, diz ele, não sou eu, a performance não foca em criar uma representação espetacular à sua atratividade ou mesmo qualidade no sentido da estrutura perfeita, composição, efeito dramático, etc., mas no ato expressivo e transparente da presentificação de um processo criativo. Eu gosto muito disso que ele fala, a presentificação de um processo criativo. O que é a performance na rua? Ela é, poderíamos dizer, a presentificação de um processo criativo. Ela é a possibilidade que você tem de encontrar uma situação criativa, por exemplo, com todos os cenões que se possa fazer a esse termo criativo, mas seria essa situação criativa presenciada e vivenciada na rua. Aí você gira o mais bom. Então, muita coisa que acontece na rua, nos países latino-americanos, poderia ser considerada performance. Certamente que sim, inclusive os músicos de rua são excepcionais em todas as ruas de todo esse continente, mas não só, também muitas outras coisas que se passam, às vezes, vendedores, que têm estratégias extraordinárias. E isso, eu vou me valer de um exemplo só para enfatizar, isso é uma coisa que pertence a nossa tradição. Em Santo Amaro da Purificação, existia um comerciante que era, na verdade, um comentarista, um cronista da vida política da Bahia e, inclusive, temido por isso, porque o que ele falasse era objeto de comentário na época, que era o cuica de Santo Amaro. O nome já está dizendo cuica de Santo Amaro, era o cara que tocou aquele instrumento ali e tudo se reverberava por todos os lados. O cuica de Santo Amaro era um performer, ele era, basicamente, um escritor, um poeta que proclamava os seus textos, os seus livros, ao lê-los. Quem quiser ver a única imagem que eu saiba de cuica de Santo Amaro gravada, está num filme que é sobre o fim da feira que tinha em Água de Meninos em Salvador. Se chama, momentaneamente, esqueci o nome do filme, mas tem no YouTube esse filme. Não sei se é a grande cidade, mas acho que não é. E é um filme, mas você bota lá, cuica de Santo Amaro, Feira de Água de Meninos, estava a aparecer logo. Feira de Água de Meninos em Salvador. Hoje ali é um pia, uma coisa assim. Era uma feira muito popular, de certa forma. Pelo que eu sei, a Feira de São Joaquim era uma das outras feiras que absorveu essa feira. E era de onde partiam os saveiros rumo ao recôncavo para cá, e chegava aqui em Cachoeira, inclusive, ao que me parece também o vapor e tudo mais que vinha até aqui. Portanto, numa situação de vida popular muito forte, muito presente, em que o comércio é absolutamente essencial para a vida dessa comunidade, você tem ali uma produção artística também excepcional, porque as pessoas têm que se virar para vender os seus produtos. Então, quem confere artisticidade a essas coisas? Evidentemente, durante muito tempo ninguém conferiu nenhuma artisticidade. E a descoberta dessa realidade, a descoberta, diria como Yannis Widzinski, a descoberta deste contexto, a descoberta dessa produção do real, acaba sendo absolutamente decisiva para o desenvolvimento nos anos 60, para o desenvolvimento do cinema novo, e evidentemente também para o desenvolvimento de uma atenção que também possa estar voltada para isso em terreno das artes, de modo geral, em alguns casos em particular nas artes visuais, que é justamente a performance. Então, quando chega essa questão da performance no Brasil, imediatamente isso evoca questões que estão relacionadas com a arte da rua, com as pessoas que estão em situação de rua. Eu me lembro que numa conversa com o Bolsonaro, por que que é absurdo isso que eu ia falar agora? Porque a gente está meio pirado com essas coisas. Mas em várias conversas já com muitos artistas, as pessoas evocavam sempre moradores de rua, habitantes da rua, como evocações de figuras que seriam, ao juízo dessas pessoas, os performers de outra época. Por exemplo, o Otávio Donácio lembrava, lembrou uma vez comigo de um louco de rua que saía pela rua fazendo uma coisa como a Pipilote Riste fez, de ficar com porrete batendo nos carros, nas paredes e tal. E era uma figura que existia no centro da cidade de São Paulo, que era um louco de rua. E os loucos de rua são aquelas figuras que a gente também encontra quando a gente faz performance de rua. Quando eu fiz performance no Conique em 2010, em Brasília, no festival organizado pela Bia Medeiros, eu ouvia de muitas pessoas, aquela é uma área intensamente popular, que eu via de muitas pessoas um aviso ou uma admonstração em relação ao fato de que eu estaria, por um lado, eu estava invadindo o espaço que era desses artistas da rua e, por outro lado, também eu estaria mexendo com coisas que eu não sabia o que eram e, de fato, talvez estivesse nele. O artista de rua já domina uma série de movimentações, vamos dizer assim, da matéria da rua que são muito complexas. Além disso, a gente, a performance emerge como uma forma específica de arte, como diz o Arthur Tazberg, de uns 40 anos para cá, tornando-se algo que é produzido quando é feito na rua, num ambiente que foi um ambiente durante muito tempo extremamente poluído, porque as ruas, a partir do começo do século XX, se povoaram de carros, de veículos de toda espécie que são propulsores de matéria destrutiva no ar. Então, quando você faz uma performance na rua, eu estou lembrando aqui de um grupo que a gente teve diversas vezes no PFO com a gente em São Paulo, o grupo Interrogação, quando eles faziam e eles não tinham nenhum problema de fazer performance na rua, pelo contrário, eles se esfregavam no chão da rua, eles ficavam absolutamente imundos. E era muito interessante ver os artistas na Interrogação, não sei mais por onde eles estão agora, o entusiasmo com que eles faziam isso e a coragem que eles tinham de enfrentamento desse espaço da rua. Esses são, talvez, heróis anônimos, como Baudelaire disse a respeito dos heróis da rua, dos heróis da era moderna, que Walter Benjamin analisou nos textos dele a partir de Baudelaire, o trapeiro, o flanerre e tudo mais. Essas figuras da rua são figuras que carregam a rua nos seus próprios corpos. Acho que aí é uma boa oportunidade, já vou compartilhar com vocês, inclusive, é uma boa oportunidade de compartilhar uma coisa que retomei muito recentemente, que é o Flickr do nosso festival que fazemos, o Brasil Performance, lá em São Paulo. E, justamente, quero contar uma história sobre isso aqui. Deixa eu botar a imagem aqui. O festival que a gente fazia da BRP, da Brasil Performance, era um festival que começou justamente na década de 10 desse século e, a partir do ano de 2013, ele passou a ter convidados internacionais. A gente passou a estabelecer uma parceria com o curador de festivais chileno, que também faz festivais na rua, que é o Alexander Del Rey, que nos enviava também artistas de lá. E aqui, nesse Flickr, nós temos as imagens do festival que a gente fez nas ruas de São Paulo em 2013. Quando nós fomos fazer o Perfor 4, isso que está aqui, Spectrum, foi um outro evento. Quando a gente foi fazer o Perfor 4, o quarto festival da série, nós não tínhamos dinheiro nenhum. E era uma dessas fases difíceis também para editais na cultura paulista, paulistana, e depois a gente até se deu muito mal com essa história de editais e tal. A gente resistiu um pouco a isso, porque a gente queria manter a nossa liberdade de fazer o festival como a gente gostava. E aí, todo mês de novembro, a gente passou a fixar essa data de novembro e fazer os festivais na rua. E a gente teve a oportunidade de ter alguns artistas internacionais, além da Lilian Soares e da Jona Barros, que estão aqui, no meio de uma paulista ainda sem ciclovia, no lugar onde hoje, felizmente, está a ciclovia. Tinha aqui a Ike Trinks, uma artista finlandesa, o Josef Furas, que fez um cruzamento, uma performance no cruzamento da paulista. fizemos várias performances ali na Paulista, em frente à Casa das Rosas, o Caio Leon, que vocês estão vendo aqui. Enfim, vários artistas em vários pontos da cidade fazendo performance, inclusive no centro da cidade, no Minhocão, como a gente está vendo aqui, a Cássia Nunes. E a gente fez uma mesa nômade, essa mesa foi muito interessante, eu vou, inclusive, ampliar aqui, a mesa que nós fizemos. nós montamos uma mesa com a Clarice Tarran, com a Lilian Amaral e várias outras pessoas para discutir arte na rua e elas fizeram uma performance, a mesa se tornou uma performance em que nós caminhávamos de ré. Nós íamos falando, fazendo intervenções e caminhando de ré. E participando da performance, também um dos integrantes está aqui, um dos integrantes do coletivo Interrogação que ia caminhando com as costas sobre o asfalto do Minhocão. A gente pegou um fim de semana, um domingo, e a gente fez essa performance no domingo. Então, os artistas, os participantes caminhavam de ré, nós estamos vendo aí as pessoas acompanhando a palestra caminhando de ré, e aqui já é outra coisa. e, ao mesmo tempo, você tinha a fala das pessoas acontecendo nessa caminhada. Então, nós fazíamos, nós fizemos todo o festival na rua exatamente porque nós não tínhamos recursos, e isso, no final, quando a gente começou a fazer o festival, a gente já percebeu isso, que o fato de a gente ter essa limitação não era uma limitação, era uma vantagem para nós. e que a gente, com a rua, a gente iria construir alguma coisa muito interessante. De fato, eu acho que nessa ocasião a gente conseguiu fazer isso. Eu deixei essa documentação também nos links aí na explicação do vídeo. Quem quiser pode voltar lá e dar uma olhadinha com mais calma. Isso aconteceu em 2013, em São Paulo. Um segundo parágrafo que eu queria destacar do texto do Arthur Tasber, é esse parágrafo aqui. pois a arte parece desaparecer das instituições designadas para ela. Frequentemente, deliberadamente, apesar de ser secretamente, deslocada dessas instituições, enquanto essas instituições mais e mais ganham força entrando nas esferas que tinham sido, até então, livres de sua custódia. Isso é uma coisa que é muito interessante, porque ele fala que a opção pela rua muitas vezes é para você escapar dessa custódia. A gente falou isso ontem também na live do Santiago. Era um tema recorrente dele essa busca de confrontar as instituições tradicionais através da performance. Performance que são coisas que só poderiam ser realizadas em lugares privados e tudo isso. E aí ele diz ao final desse parágrafo, nós estamos de cara com um dilema conhecido e muito difícil de enfrentar. Deveria o trabalho artístico continuar a ser uma expressão da individualidade, quer dizer, de uma sensibilidade treinada, fruto de um aprendizado, etc., intenso trabalho ou uma percepção de alguém ou a educação geral, a responsabilidade, a vocação, a vontade de tomar parte, de tomar riscos pessoais ou deveria ser esse trabalho tornar-se uma mera resultante do contrato social e das obrigações sociais. O problema é que frequentemente acontece de que a alternativa já no seu estágio inicial de educação é estar na escolha de uma carreira e nós examinaremos esse dilema depois em muitos níveis e tal. Enfim, ele chama atenção para o fato de que os espaços de escapar disso são muito difíceis de conseguir e que talvez somente esses espaços descontrolados da rua é que possam tornar possível isso. Eu até, inclusive, vi na cronologia oferecida nesse livro da arte-vida, vi algumas coisas que poderiam ser citadas como coisas que enfrentavam essa situação da instituição, várias dessas coisas. Por exemplo, eu queria citar pelo menos uma dessas coisas que enfrenta a instituição. Não sei se vou conseguir achar aqui. É uma artista... Assim, acho que vai ser difícil achar. é uma artista, se não me engano, caso eu esteja errado, não, mas acho que não estou... Se não me engano, é uma artista argentina em que ela faz a seguinte performance. Ela participa de uma sessão, de uma palestra no museu, de uma apresentação em que ela quer destacar o papel que acaba sendo dado à mulher dentro dessa situação, que é um papel sempre de consideração da mulher estar aqui. É um papel de consideração sempre inferior em relação à mulher. Então, no caso, por exemplo, dessa performance aqui... Cadê? Eduardo Vilani, César Martínez, Maria Tereza aqui em Tapia, que era sensacional. Albus Tamante, deixa eu ver, quatro. Um, dois... Está batendo muitos números aqui, das performances, mas vamos ver. É porque tem umas fotografiazinhas e depois tem as descrições das performances. Aqui está descrito na Albus Tamante, que é o número dois, e eu acho que eles depois esqueceram de colocar as outras referências. A panaderia, Mexico City, Mirror Mirror, Califórnia, Sofana Festival, Museum, César Martínez, Maritê, 5KPA, Setor Sagrado, César Salles. Nossa, estava aqui o crédito, mas eu sei que não é a Maria Tereza, eu acho que é, não sei se é Maria Helena Escaluna, a imagem está aqui, mas eu não estou conseguindo, está aqui, Helena Terrada Herrera, é isso. Helena Terrada Herrera fez, em 1997, uma performance chamada Senhorita de Buena Presença Burcando Empleo, moça de boa aparência buscando emprego. E ela, então, se cobre completamente com jornais que anunciam esse tipo de pedido de emprego, esse tipo de busca de emprego, moça de boa aparência para o emprego e tal. E ela se cobre como classificado o corpo todo e deixa somente as partes pudendas de fora, as partes que seriam aquelas que não poderiam ser mostradas. Ela cobre o corpo todo e deixa de fora justamente o que não deveria ser mostrado ou não poderia ser mostrado. E aí, participa, tenta participar da sessão no museu. Ela é quase impedida, tenta, vem seguranças, retirá-la do museu e tudo. E a proposta dela principal que eu acho que já caiu a conexão. E o Casal na Jaula que já vai começar a performance aqui é uma desses tipos de performance também que tem que ver, que eu ia comentar já e que acontece na verdade na entrada numa situação de museu, mas que é uma situação de museu muito curiosa, porque é uma situação de museu que se passa dentro e fora do museu, como as criaturas que são as criaturas apresentadas nessa performance seriam selvagens, abandonados, que teriam sido reencontrados. Então, o que acontece nesse caso? A performance imagina dos selvagens que teriam sido perdidos, é uma performance dos anos 90 e que teriam sido recuperados, então eles são postos dentro de uma jaula no Museu de História Natural. A jaula ficava na parte de dentro e depois essa performance viajou para vários lugares e também a jaula às vezes ficava na parte de fora do museu. Os dois artistas que são dois artistas da performance naquela época dos anos 90 eram apresentados como se fossem selvagens que tinham sido resgatados e que nunca tinham tido contato com a humanidade e por isso estariam dentro de uma jaula. Por incrível que possa parecer essas figuras que estão aí, foram creditadas por muita gente como se fossem legítimas ou verdadeiras, ou seja, elas foram tratadas como se fossem efetivamente selvagens que foram coletados de alguma selva ou de alguma coisa que sim e trazidos ao convívio humano. Muito embora muita gente percebesse que não se tratava disso, mas houve muita gente que levou a sério esse tipo de situação. Essa é uma das das performances que eu gostaria de falar, mas tem, isso se deu a partir da, da, de artistas mexicanos, enfim, de uma situação de artistas que vinham já de uma carreira de produção de performance e se deu em uma situação que era mais ou menos uma situação calherreira, vamos dizer assim, para usar o termo que se usa normalmente em espanhol. Mas há uma outra situação que meio que inverte essa e que é essa que eu gostaria de mostrar agora. Um artista argentino chamado Eduardo Favaro produziu uma coisa chamada obra enclausurada. Não sei se eu vou conseguir achar aqui a situação do trabalho. É um trabalho de 1968, enquanto isso vocês vão ficando aí com um vídeo. É um trabalho de performance argentina de 1968 em que se mostrou uma galeria totalmente fechada. E depois, nessa mesma galeria, num outro experimento, mais ou menos na mesma data, capitaneado pela Graciela Carnevale, eu estou tendo que improvisar a situação aqui, porque eu não estava esperando que acontecesse isso com o meu celular, que ele parasse de funcionar. Aqui, essa eu acho que pode ser muito interessante para vocês verem, porque vocês acham na internet isso aqui, então eu vou trocar a imagem aqui, interromper o compartilhamento desse, vamos compartilhar esta aqui agora. Graciela Carnevale está aqui. A performance se chama, eles estão chamando aqui de ação de encerro, mas no livro vem como Encerro e Escape, Confinement and Escape, da Graciela Carnevale também, é uma ação de 1968. Essa, em particular, é uma ação muito impressionante. Como vocês podem ver aqui, o público foi convidado a entrar nessa galeria, que era o Ciclo de Arte Experimental, a galeria em que eles faziam todas essas ações, esse grupo, e aí, quando o público estava todo dentro da galeria, a galeria é fechada com o público dentro, trancada, e as pessoas, para se livrar dessa situação, elas são obrigadas a quebrar os vidros e abrir, ou seja, destruir a fachada da galeria para poder conseguir sair. Eu acho que essa ação é muito significativa para a gente pensar essa questão justamente do cierre, como se diria isso em espanhol, esse fechamento que a galeria tem, e particularmente na América Latina tem, em relação à vida cotidiana da rua. há um gap, há quase um fosso gigantesco entre aquilo que é a vida da rua e aquilo que acontece dentro de uma galeria. E justamente essa situação que é colocar vários trabalhos nesse sentido, tem, por exemplo, o trabalho da Márcia X e do que era companheiro na época dela, da Márcia X e do hambúrguer, que é lá do Rio de Janeiro, que eles fizeram também, e fizeram junto com o Performer Nú, como se chamava ele na época, a Iberê César, eles fizeram os ícones do cotidiano, acho que se chamava assim, que era também uma exposição que o público, dessa vez o público entrava na exposição e não ficava trancada lá dentro, mas ficava preso na situação porque era uma exposição que não tinha trabalhos. O trabalho o público ia descobrindo depois, era o próprio público registrado, fotografado, filmado. Nós tivemos como oportunidade de fazer, como última ação dos festivais de performance que nós fizemos, nós conseguimos fazer a exposição Retro Performance na galeria da Caixa Cultural no Rio de Janeiro em 2017 e nessa exposição a gente fez uma mini reconstituição desse trabalho da Márcia X do Alex Sambúrguer e do Aimbere César, que era essa coisa da galeria vazia e inclusive a gente reproduziu o mesmo processo, nós fotografamos as pessoas, depois colamos na parede e tudo. Então, assim, são faces complementares da mesma situação, que é uma situação que coloca essa questão da institucionalidade de forma muito interessante. nesse mesmo contexto, a gente tem o artista suíço, não sei se vou conseguir achar a performance especificamente aqui na internet, mas uma performance que ele fez no México, o Francis Alves durante esse período viveu no México, ele fez muitas performances calerreiras, como se chama, uma dessas performances foi justamente esta aqui, eu acho que é interessante, inclusive, está no site Vitruvius, reproduzida em tamanho maior, então, que é uma coisa sobre o Francis Alves de modo geral, é interessante, porque aí a gente pode ter várias imagens aqui, então, deixa eu trocar o compartilhamento aqui, fechar esse compartilhamento e trocar por esse outro compartilhamento aqui do Francis Alves, que é esse aqui. Aqui, vocês têm, eu não sei se dá muito para perceber, eu também não tenho, deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho, para que vocês possam ver melhor, acho que sim. Aqui vocês veem vários vendedores, isso é uma situação que existe mesmo no Zócalo, a praça principal, a segunda maior praça do mundo, que é a praça do Zócalo, no México, ficam ali várias pessoas oferecendo seus serviços, então, um encanador, outro encanador aqui, Plumeiro, um eletricista e tal, e no meio deles estava o sujeito oferecendo seus serviços, que é o próprio Francis Alves vestido de turista, quer dizer, já se valendo da aparência dele turista, quer dizer, na foto que eu tenho aqui está melhor, eu ia mostrar essa, mas infelizmente não foi possível, na foto que eu tenho é melhor, mas, enfim, é uma situação em que a figura que é estranha àquele contexto acaba se colocando dentro do contexto de uma determinada forma que alude à própria figura, no caso aí o Francis Alves, que é um artista, aliás, que tem uma série de performances em torno dessas experiências calhejeiras e, no caso da Cidade do México, muito interessante, porque como no Rio de Janeiro, o que se passa é que os comércios são todos divididos por regiões, então, em uma determinada região, por exemplo, você pode comprar só sorvete numa ou outra, só eletrônicos e assim por diante. E ele se voltou muito para esse tipo de comércio, aqui também nos óculos, no centro do México, da Cidade do México, que é o transporte desses objetos e, no caso de transporte de objetos, ele mesmo faz uma performance que aí eu não tenho como procurar aqui, mas, enfim, vocês podem procurar, quem tiver interesse, que é uma performance em que ele empurra um bloco de gelo pela cidade durante um dia inteiro de calor até que o bloco de gelo acaba se tornando uma pedrinha pequenina. Aqui também há menções, por exemplo, às performances de rua da Regina José Galindo. Eu já falei disso aqui em outros programas, então, eu não vou voltar a citar isso, as performances da Regina Galindo, da Adriane Piper e outras artistas que fazem, que atuam na rua. Mas é impressionante como a quantidade enorme de performances listadas como produção desse universo da performance latino-americana estão situadas na rua. Bom, e para encerrar, já que a minha câmera ainda não conseguiu voltar e a gente tem que encerrar mesmo porque já está ficando tarde, eu queria, então, mencionar essa outra performance aqui que aí, no caso do Passer by Museum, é alguma coisa que foi feita por artistas para uma colaboração latino-americana, hispano-americana e europeia. Foi apresentada em Nova York por Maria Loss e Nicolas Dumit Esteves no Lower Manhattan. Tratava-se, na verdade, do seguinte, eu vou ver se eu consigo uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas basicamente o do Passer by Museum é a representação da contemporaneidade mais banal da rua, trazer, de certo modo, o museu para a rua. o Passer by Museum. Aqui tem, uma foto, como vocês estão me vendo navegar aqui, e vocês vão ver a própria foto. Eu vou abrir uma das matérias que tem sobre o Passer by Museum. Aqui estão algumas fotos, vamos ver se, de repente, elas ampliam, ou pelo menos se mostram mais. O Passer by Museum, o museu ia sendo construído pelo que as pessoas trazem a partir da própria dança dela na rua. Aqui está dizendo, o Passer by Museum foi feito no sul da Califórnia, começou em Claremont, criado em 2002 por Maria Alozzi e Nicolás Dumit Stavis, na cidade de Nova Iorque. O Passer by Museum é uma instituição itinerante dedicada a apresentar exibições temporárias em diferentes cidades. O museu dirige a sua coleção por doações de pessoas que visitam, trabalham ou vivem onde está operando em qualquer tempo. E eles têm uma coisa que é muito semelhante a um trabalho de outros artistas mais recentes, muito interessantes, que têm feito um trabalho de... Eu não tenho os nomes dos artistas aqui agora, mas artistas que estão fazendo um trabalho usando algumas das figuras típicas do museu, como, por exemplo, segurança, que fica na porta do museu. Há muitos artistas da performance hoje que estão mexendo com essa circunstância que é aquela da situação museológica da qual faz parte, por exemplo, o guarda do museu, que é uma situação muito complicada. Muitas vezes, algumas dessas situações, tem uma questão ética que acho que precisa ser discutida aí, que muitas vezes as pessoas que são contratadas para fazer a segurança do museu são postas numa situação muito complicada de ter que aderir a certos comportamentos que são muitas vezes excludentes. Essa foi uma questão, por exemplo, que ontem, na conversa com o Santiago, a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a dificuldade pertinente a isso, a essa situação, porque ele se apresentou como artista no museu numa Bienal e ele foi impedido de entrar por seguranças que estavam na porta dessa Bienal. Então, ele teve que negociar toda a situação, porque ele ficou três dias na rua, então, ele se apresentava para o segurança que estava na porta como se fosse um morador em situação de rua, o que era muito complicado. E, ao mesmo tempo, só uma pessoa da organização do festival sabia que não se tratava de um morador em situação de rua, que tratava-se, na verdade, olha aqui uma outra foto da... Essa é a mesma imagem que tem no livro. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, é a imagem que está na revista, justamente, que eu estou tentando mostrar aqui, a revista Umbelas. Não tem como mostrar a imagem aqui, mas é essa imagem aqui que está na revista. Então, voltando à história do Santiago, ele aparecia para o segurança como mendigo. E, como o segurança não tinha sido informado de nada, ele reagia como é costume. Então, havia também toda uma discussão sobre a própria instituição e como ela excluía as pessoas que não poderiam entrar nessa instituição. O problema da inclusão e da exclusão, que é o problema de que fala justamente o Arthur Tasber nesse texto aqui. Se alguém, porventura, estivesse perguntando como é que eu consigo esse texto do Arthur Tasber, eu acho muito difícil. se conseguir. Eu lamento não ter como oferecer isso, porque isso é uma publicação feita na Cracóvia e não há, até onde eu sei, nenhuma disponibilidade desse texto a inglês, mas não há nenhuma disponibilidade desse texto em outros lugares. Se eu descobrir isso em algum lugar, eu coloco aqui na explicação do vídeo essa outra explicação ou essa outra informação. E aí, para completar, eu acho que a gente pode voltar, dar a volta no parafuso e voltar a falar de uma pessoa que eu mencionei aqui, de um artista que eu mencionei aqui e cuja narrativa tinha sido feita aqui no início, que é o Hélio, e, sobretudo, a situação dos parangolés, quando ele, então, leva o povo da Mangueira para a opinião 65 numa situação como essa aqui, mais ou menos, essa principalmente, leva esse povo da Mangueira para entrar na exposição no Museu de Arte Moderna e é impedido de entrar, porque não se permitia essa entrada do povo pobre e dos sambistas, então, ele sai com o pessoal e consegue entrar, mas é expulso de lá e aí vai sambar com o pessoal do lado de fora e o público do salão o acompanha e aí ele fala uma coisa, segundo testemunhas na ocasião, que eu acho que é muito importante, ele diz assim, esse salão é racista, se hoje isso fosse dito, as pessoas achariam muito conveniente que isso pudesse ser dito nesse momento, naquele momento ninguém dava atenção a isso, isso era 1965, então, eu acho que essa, a passagem do tempo deu um outro sentido a essa questão. Gente, eu tenho que pedir desculpas a vocês, eu vou, inclusive, não vou nem colocar mais nenhuma imagem, porque eu não tenho como, eu estou sem câmera, fiquei sem câmera durante a live, é muito doido, então, eu vou me despedir de vocês só no áudio, mas convido vocês para que na semana que vem, estejam aqui, na semana que vem, daqui a 15 dias, estejam aqui novamente para mais um Estúdio da Performance, é uma pena, porque eu estava, inclusive, trabalhando numa vinheta que essa live não tem e não ficou pronto a tempo para poder apresentar aqui, mas, enfim, sem câmera, mas com disposição, eu me despeço de vocês e convido-os para estarem aqui no dia, daqui a duas semanas novamente, mas sempre na sexta-feira às quatro da tarde, mais uma live de Estúdio da Performance pelo Facebook e depois no YouTube, tá bom? Lá no YouTube eu já vou dar uma editadinha nisso aqui para cortar um pouco esse pedaço que ficou meio estranho, né, e continuar sem câmera. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui, agradeço os likes que colocaram e convido vocês para a próxima. Um abraço e até lá.